Eu sou Rosana, para quem chegou agora, sou diretora de eventos educacionais aqui no Sinesp, sou diretora de escola, atualmente estou em MF, mas o meu percurso todinho foi na educação infantil, desde a assistência social. Então, esse projeto, esse tema, ele faz parte de um projeto de pesquisa na USP, no programa de psicologia social, em que foi problematizado as concepções de diretores de SEI sobre creche, educação e cuidado. O que eu entendi, o que nós no grupo entendíamos? Que nós gestores, nós somos receptores e produtores de discursos que tanto podem manter a creche e a criança pequena numa posição de subalternidade comparado com as demais idades e demais etapas da educação escolar, como podem agir em função dos direitos dessas crianças. Utilizamos as metodologias acadêmicas, que eu acho que no momento não é importante frisar aqui, mas o importante foi o resultado. Por muito tempo, as crianças pequenas, elas não eram problematizadas ou discutidas no contexto público e sim privado. Se achou-se, por muito tempo, que essas crianças tinham como único local de socialização são a família. E hoje nós já sabemos que, com tantas mudanças, tantos avanços, é direito da criança ter espaços públicos, ter SEI, ter praças, ter calçadas para elas. E, enfim, os resultados, eles foram magníficos. Os diretores, apesar de todas as dificuldades, compreendem que o melhor espaço para a criança ser educada e cuidada é num centro de educação infantil público. público. Então é isso. A gente tem um monte de coisas aí. Esse é o resultado. Tem uma dissertação enorme, 270 páginas, porque eu sou prolixa. E aí a gente vai. Tá bom? Obrigada.